Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se vejo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura, é paixão Eu vou querer tanto assim É mais que loucura, é paixão Eu vou, eu amo você Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus olhos Se vejo outra boca Se vejo outra boca Eu sinto na boca Por gostos do beijo, é paixão Eu vou querer tanto assim É mais que loucura, é paixão Eu vou querer tanto assim É mais que loucura, paixão Eu vou, eu amo você Eu amo você Eu amo você